Quando eu vinha de férias, eu sempre encontrava, ia para o Sesc para ver os movimentos, para ver como era que era, para ver o acolhimento, como eu gostava de dança, de fazer muitas atividades. Então, eu resolvia ficar pelo Sesc. E tem quatro anos que eu estou no Sesc, foi o Sesc Siqueira. Esse grupo do Sesc, que já tem mais de 36 anos, o grupo de idosos, é considerado uma referência no Estado, não só no Estado, como no Brasil. Esse trabalho voltado à terceira idade é perceptível, a mudança nesses idosos, a qualidade de vida que é através dessa atividade que eles realizam no Sesc, como a vida deles muda. Eu, ali no Sesc do Siqueira Campo, eu sou muito bem acolhida. O Sesc me faz muito, muito feliz. Eu sou uma pessoa grata pelo Sesc, de ter as pessoas que me acolhem, que me dão amor, me dão carinho. É isso que o idoso quer. Música Música Música